Você tá lá de boa com a sua atual namorada, quando de repente você vê a sua ex chegando? Lascou! E aí, você conta pra sua namorada que aquela que acabou de entrar é a sua ex? Se você contar, aí vai entrar a música tema do Tropa de Elite. Agora o bicho vai pegar! Mas como você não é burro e nem nada, quando a sua ex estiver chegando pertinho de você, você chega e apresenta pra sua namorada assim, Ah, oi, tudo bem? Essa aqui é a... Qual que é o seu nome mesmo? Você faz que não lembre o nome dela. Sabe o que vai acontecer com você? É, mano, vai na minha. Sabe com quem eu aprendi isso? Com o meu primo, o Tavis. É, eu nem falei pra vocês, ele é coaching. E logo, logo ele vai estar ensinando a galera aí, principalmente o Yaku, né? O quê? Tem que ensinar você, cara. A ser melhor nas suas coisas. Relacionamentos, no trabalho. Tá bom, chega. Hehehehe.